Oi, gente! Eu sou a Amanda, aqui da VIP Confecções de Nanook. Eu estou aqui no canal do Roberto Barreto para te contar uma novidade VIP. Nesse mês de novembro, a VIP Confecções está fazendo aniversário e prepara para vocês, clientes, uma semana inteirinha de Black Nivea. Vai ser Black Friday e aniversário juntos. Uma semana VIP, de muitas ofertas e preços baixos. Venha hoje mesmo até a nossa loja e confira muitas novidades em moda masculina, feminina, infantil e acessórios. Tudo com preço de atacado e varejo para você fazer economia e vestir toda a sua família. Estamos aqui na Avenida Santos Dumont 409, pertinho da Ortobon Antiga Pinal Max, no centro de Nanook. VIP Confecções, atacado e varejo. Veste bem, porque ama! Veste bem! Obrigado.